Hoje é dia de futebol e promete ser daqueles. É logo mais, fique aí. Quem vai comemorar no final? Fala galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Passo o microfone agora para Caio Ribeiro. Fala galera! Muito bom estar em mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. É agora! Chega para desarmar na área. Para você, o time que começa jogando hoje. O esquema tático é o 4-3-3 com um atacante centralizado e dois pontos abertos Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontos... Bateu! É agora! Que defesa! 哈哈! Eu... 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 arrisca para o gol, pula, sai do chão, esse é meu goleirão. Cobra, atenção, na área, defesaça, o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro está num dia inspirado. Parou, parou, levanta a bandeira, impedimento marcado. Manda de graça, quero ver. A retranca está armada, estão chamando o adversário para o campo deles. Se antecipa bem para o ataque. Esses últimos 15 minutos foram de domínio total. O time está sabendo se impor dentro de casa. E eles estão firmes na busca pelo gol da vitória. Só precisa ter um pouquinho mais de calma na hora de finalizar. É isso, Caio, mas estão sem a bola. Vão ter que se defender agora. Não podem vacilar porque o gol pode trazer o adversário de volta para o jogo. Bem no bote. Corta o passe. Intercepta a bola no ataque. Vai carregando no ataque. Olha só! Atento no lance. Faz a defesa. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio, chance para desempatar o jogo. Já passou de passagem. Atenção, mandou para trás. Bem no corte. Passe perigoso na área. Se tem campo, ele carrega. Que chance para fazer! Gol! Para tirar o zero do placar. Está 1 a 0. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Segue com a bola no ataque. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo, intervalo de jogo. Olha a fera aí, Caioba. Gostei da primeira etapa. Foi para o intervalo como o nome do jogo, Vilani. Marcou no finzinho. E está dando a vitória ao time. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. A rapaziada se aproxima. Quero o passe. Atenção para o gol. Tarnelo goleiro para defender. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Para fora. Quase vem o empate. Que chance, Caio. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. E a chapa esquenta. Foi falta. A arbitragem deixa o jogo seguir. Aplica a vantagem. Bobeou. Eles retomam. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Aparece. Intercepta. Acaba com um ataque. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Busca. O goleiro. Foi bonito o salto. E está aí o amarelo. O árbitro não deixa passar batido. E foi bem demais, Vilani. O lance era bom. Não tinha sentido você parar para punir o ataque. Sobe a placa. Sobe a placa. Tem alteração. Preferiu cruzar para trás. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando o campo. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Opa! É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada oito horas. O jogo está parado. A árbitra autoriza a alteração. Ganham a posse da bola. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. O tempo não para. Eles tentam empate até o último instante. Levanta na área. Quero ver. Lá do miolo. E o lance não deu em nada. Recupera a bola. Ainda no campo de ataque. Quero ver. Recebe. Olha o ataque. Olha a batida. Gol! Dá alma para empatar o jogo no finalzinho. Nesse lance, o principal foi o posicionamento. Só precisou empurrar a bola para o gol. Mas tem mérito. Porque muita gente eu já vi perdendo dali. Um a um no placar. Jogo aberto. Um a um no placar. Cruzamento para trás. Apita o árbitro. Final do tempo regulamentar. Tudo igual por aqui. Tchau. 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 Obrigado.